Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa de entrevistas. Nesse mês de junho, é um mês maravilhoso, né? Porque tivemos cinco semanas. Mas cinco semanas com cinco sábados e cinco domingos. Então eu pude fazer uma entrevista especial ontem, uma entrevista arrebatadora, brilhante, com o grande historiador e pesquisador espírita João Alberto Vendrani Donha, sobre o controle universal do ensino dos espíritos, que não é nada como essa turma, os procuradores de Kardec falam por aí. E hoje também vou ter a primazia de outra entrevista brilhante com a baita pesquisadora da Bahia, Lúcia Loureiro. Então, que maravilha, porque aqui no nosso canal temos oito programas, somente o fim de semana. Quatro no sábado, quatro no domingo, da seguinte forma. Cada sábado um programa diferente. Cada domingo, um programa diferente, um convidado diferente. Oito programas. Temos aqui o César Perri de Carvalho, ex-presidente da FEB. O Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. O Carlos Sete Bastos, maior ícone da pesquisa espírita no Brasil. O Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. Falando aqui sobre Chico Xavier, memórias espíritas, fontes primárias, documentos da época de Kardec, Chico Xavier. E no domingo temos outros convidados, como Ana Maria Miranda, a filha do professor Hermínio Correio de Miranda. Heloísa Pires, a filha do grande filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires. Silvio Mariano, um livreiro, pesquisador, documentarista que conhece muito o livro espírita. E Luciano Clay, historiador e biógrafo de Bezerra de Menezes. E nos domingos a gente fala sobre a vida e a obra de Hermínio Correio de Miranda, de Herculano Pires, de Bezerra de Menezes. E ainda sobre livros, uma resenha sobre livros. Cada sábado um programa diferente, cada domingo um programa diferente. Só que esse mês tivemos o quinto sábado e o quinto domingo. Então tivemos João Donha ontem, num bate-papo agradabilíssimo. E hoje também, essa entrevista aqui não promete. Não vou dizer que ela promete não, porque ela já é garantia. Porque eu vou entrevistar aquela que eu amo muito como amiga. Conversamos sempre, nos damos muito bem. E como eu disse, é uma baita pesquisadora. Uma das maiores desse país. E hoje vamos conversar sobre uma personalidade importantíssima. dentro da pesquisa monumental que Lúcia faz. Sobre as memórias do movimento espírita do Estado da Bahia. Mas eu intitulei esse programa aqui. Luiz Olímpio Teles de Menezes. O pai da imprensa espírita no Brasil. Esse é o título do nosso programa. Então, um homem que foi um pioneiro. criou o primeiro grupo, o grupo familiar de espiritismo na Bahia. Primeiro grupo espírita no Brasil. Então vejam que noite vamos já ter. Então vamos elevar o pensamento a Deus. Agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna na noite de hoje. Uma nobilíssima amiga. Uma grande dama da pesquisa espírita no Brasil. Lúcia Loureiro. Então, desde já, pedindo a Jesus inspiração e a vibração fraterna dos espíritos amigos, iniciamos mais uma entrevista na noite de hoje. Pessoal, deixa eu botar essa baiana aqui. Hoje eu vou ficar à vontade que alguém com sotaque igual o meu. Não vou entrevistar esse pessoal do Sul Maravilha que fala chiando. Hoje vai estar aqui uma baiana que fala como eu. Ok. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, está aqui Lúcia Loureiro, pesquisadora espírita, escritora aí da Bahia, uma baita pesquisadora e hoje uma grande amiga nossa aqui de Pernambuco, amiga minha, amiga do Silvio Mariano, que deve estar vibrando com essa entrevista, não é? Lúcia Loureiro, boa noite. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos aqui novamente, Lúcia. É mesmo, é verdade. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu sei, o longo e tenebroso inverno mesmo, porque aqui tem esse ouvido. Mas você sabe que eu aprecio os seus programas e sempre estou aqui, atenta, assistindo todas as vezes. Raras vezes eu vejo gravadas, mas a maioria eu vejo ao vivo, gosto de todos. Aprecio o trabalho de todos. Lúcia. É muito importante na divulgação da nossa doutrina. Eu estou feliz, viu, Lúcia? Porque, felizmente, eu vou entrevistar alguém que fale o meu idioma, com o meu sotaque. Especial aí do Sul Maravilha, com um biquinho. Vou entrevistar o sotaque baiano aqui, é muito bom, viu? Também, mais uma afinidade entre nós. É isso mesmo. Lúcia, para iniciar o programa, o carro-chefe dessa entrevista com Lúcia hoje vai ser Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia, né? E a gente está aqui a capa Luiz Olímpio Teles de Menezes. Vamos falar muito sobre ele, então. Deixa ele aqui, vai ser o carro-chefe, né? Lúcia também, diferentemente desse pessoal, viu, Lúcia? Vou criticá-los aqui. Carlos Sete, Adair Ribeiro, Luciano Clay. Eu comprei os livros desses camaradas todos. Ninguém me mandou um livro. Lúcia me mandou os três. Lúcia, daqui a pouquinho sobre colônia espiritual, porque está havendo uma reedição, mas esse livro é um livraço. Palcos Encantados, a dramaturgia, os fatos espíritas. O que é que trata esse livro, Lúcia? Bem, esse livro, você sabe, eu sempre gostei muito de teatro, tanto é que fundamos o Teatro Espírita Leopoldo Machado com o objetivo de encenar peças ligadas à doutrina. E como eu sempre, por sinal, eu fundei primeiro um grupo, assim, informal, que depois se transformou na instituição que é hoje, né? Eu e meu marido, Bernardo, Carlos Bernardo Loureiro, na época que hoje ele é desencarnado, nós fundamos junto com outros grupos. e eu indo lendo também as minhas pesquisas sobre as peças espíritas e tal, eu projetei esse livro para dar uma visão geral da dramaturgia em que eram focalizados os fatos espíritas, mesmo por pessoas que não eram espíritas, desde Shakespeare e aí vai, né? Adiante, com outros e outros e outros. E principalmente Leopoldo Machado, que foi a primeira figura com quem eu tive contato, quero dizer, não com ele, com a obra dele, né? Que fala bastante sobre o teatro. Por sinal, ele é um dos precursores do teatro espírita, né? E é um baiano. Baiano. Então, nós fundamos o grupo em homenagem a ele. E aí, há vários, vários, vários autores de várias peças, de vários eventos, né? quem talvez seja ligado, é uma coisa até interessante conhecer, de todos os eventos que até hoje foram realizados, né? No Brasil e até com estrangeiros, com autores estrangeiros que também acreditavam nos fatos espíritas e que fizeram peças interessantes. É isso que eu diria que está. Núcia, você se referiu, deixa eu me referir aqui, porque isso faz parte da história, Carlos Bernardo Loureiro, Lúcia hoje, Carlos Bernardo, Espírito Desencarnado, Lúcia hoje é muito bem casada, está no segundo casamento, né? Agora, eu não posso deixar de citar o Carlos, até fiz um programa com Lúcia, um programa memorável sobre as materializações de noiva para o Zé Medrado e esse programa está aqui, quem quiser ver, procura aqui no canal, não é? Mas, Lúcia, vamos lá, tua terceira obra, você falou em palcos encantados e Lúcia tem um amor pela arte, estão vendo o piano ali atrás de Lúcia, não é? Então, a filha de Lúcia também gosta de tocar piano, não é? Então, a família tem um genro que é professor de arte, não é, Lúcia? Então, é uma família muito vinculada à arte. esse livro foi publicado pelo Larmonia, do meu amigo Adenauer. Adenauer Novaes. Foi ele que solicitou uma obra minha e que, por acaso, eu estava com esse livro pronto, não é? e ele fez isso para mim, não é? Me deu essa chance de publicar o livro, eu agradeço muito também. Ele sugeriu, você não escreveu um livro breve, não, olha o livrão aqui, não é? Livro grosso. É verdade. Lúcia, mas vamos lá para colônias espirituais, já? Quero até te fazer uma pergunta muito importante sobre essa obra daqui a pouco. Lúcia, você está reeditando uma edição ampliada, ela sai esse ano ainda, Lúcia, e qual a diferença dessa edição ampliada para essa aqui, original? Olha, é o seguinte, eu fiz esse livro porque eu sempre ouvi falar que havia uma polêmica sobre essa questão das colônias espirituais. Então, eu disse assim, olha, eu vou fazer um livro para mostrar que vários autores e vários médiuns têm recebido também mensagens do mundo espiritual falando sobre a situação de como eles estão por lá e tal e coisa. Então, eu vou fazer uma espécie de estudo comparativo também entre a doutrina espírita, quer dizer, as obras de Kardec e os outros livros complementares que tratam dessa parte que, segundo Kardec, ele ia deixar para futuramente outras pesquisas mostrassem esse assunto. Ele mesmo disse, que é um assunto que, mas ele toca em vários momentos. Então, eu fiz isso, peguei Kardec, contei, só que não foi tão amplo como agora eu estou fazendo. E agora eu estou fazendo uma revista ampliada em que eu incluo não só aqueles que eu citei aí, aqueles autores e médiuns, como outros mais que eu encontrei porque eu não paro de pesquisar. Eu pesquiso uma coisa, concluo, se aquilo é editado, aí eu continuo a pesquisar, eu não esqueço. Foi a mesma coisa que aconteceu com Memórias, que é ter uma historinha inicial que eu gostaria de falar, de contar, e porque eu cheguei a essa obra ampliada. Então, é o seguinte, eu estava ainda iniciando, praticamente, nós estamos, eu e Bernardo, quando isso é nós, sou Bernardo, nós não sou eu. Estamos ainda praticamente iniciantes, na década de 70, meados, de tal coisa. Mas, desde o início, nós sempre, vamos dizer assim, tivemos o privilégio de conhecer os mais distintos histórios trabalhadores da doutrina espírita aqui na Bahia e até alguns fora da Bahia, em outros estados. E, com esse contato, nessas conversas e tal, a gente ia conhecendo coisas. E eu, como, pois sabe, eu gosto de escrever, essa parte histórica, eu tive, assim, um projeto inicial, pensei num projeto inicial de biografias, um perfil biográfico desses trabalhadores. E eu pensei o seguinte, olha, já que eu conheço eles, eles tiveram muito, vamos dizer assim, muita amizade por nós, todos eles, desde o Divaldo, Abel Mendonça, Alfredo Miguel e outros mais, Aurelino, Mota de Carvalho, Eulindo Amorim, que eu vou depois falar uma coisa, uma coisa interessante, eles sempre nos passavam notícias, né, das coisas, falavam, comentavam nas nossas conversas. Eu disse assim, bom, vou aproveitar que eles estão vivos e vou pedir que eles façam a autobiografia para mim. Interessante, eles acolheram o meu pedido, né, foram muito cortesos, e escreveram, assim, eles deram pastas de autobiografia, além de complementar com jornais, revistas, fotos, para mim. Aí, quando eu li aquilo tudo, eu disse assim, gente, eu acho que a coisa tem que ser mais ampla, não é somente a biografia, eu acho que tem que ter uma obra, vamos dizer assim, que trate, não só deles, como dos eventos que ocorreram, em que eles participaram. Daí, eu passei para o projeto de memórias, primeiro eu botei memórias do espiritismo, e nesse último eu botei memórias do movimento espírita. Eu fui coletando dados, sabe, e a partir daí, também, eu fui pesquisando em outros lugares, nas bibliotecas dos centros, que naquela época havia a União Espírita Baiana, que é uma biblioteca boa, que é o Instituto Kardecista, também, que na época era até dirigido por Adenauer, e outros mais, Compraternização Espírita Baiana, essas instituições todas, que ainda estavam, quer dizer, conservando o seu acervo, porque muitos outros fizeram, quando houve obras, mudança, a estrutura da casa, e tal, eles iam jogando fora. Então, poucos centros guardaram isso tudo, a Federação, o Sinal da época era a União, o Instituto Kardecista com Fraternização, o Aurelino, o Instituto Espírita, e aí, fui pesquisando nisso tudo e ampliando, e fui arquivando tudo, tudo, tudo. A partir de um determinado tempo, que eu já tinha uma certa quantidade, eu comecei a revivir o que seria o livro que foi esse primeiro, a primeira edição, mas depois de lançar essa primeira edição, eu continuei a pesquisar, e também havia, vamos dizer, documentos, notícias e tal, que eu não conseguia colocar no primeiro, porque ia ficar muito, muito mais promulgoso, e na época, a gente estava ajudando o Thelma, o Teatro Filho e o Machado nas suas obras e tal e coisa, e nós tínhamos muito dinheiro para fazer um livro muito volumoso, esse aí já foi, e aí foi isso aí. Bom, o fato interessante durante essas pesquisas que eu vou lhe contar é o seguinte, eu tive surpresas, surpresas interessantes, quando eu estava pesquisando no arquivo público, porque no arquivo público aqui é até onde era a casa dos padres, a casa de veraneio, que fica em quintas, é um amplo, parece um convento grande e tal. Aí eu fui, quando eu fui procurar os documentos que eu sabia que eles tinham por lá, as pessoas que me atenderam não conseguiam encontrar de jeito nenhum aquilo do crime, mas eu dizia, eu acho que eles já estavam na minha sala até chata, porque eu dizia, não, eu sei que tem aqui, eu procurei saber e tal, mas eu disse, não tem, não tem. Aí de repente apareceu, uma multa surgiu no fundo da sala, mas, gente, eu não, disse, fez assim com o dedo para mim, já está, eu estava olhando uma pasta, eu estava até com o Alberto, eu digo, eu segurei, eu vou ver se a moça está querendo me falar, ela disse, olha, vai, diga aí, ele diz assim, que está no setor da instrução pública, eu disse, ah, é, muito obrigada, aí eu voltei, aí fui ao pessoal que ficava aqui na salinha, separado, na carteira, eu disse, olha, por favor, pela última vez, procure no setor instrução pública, não deu outra, apareceu tudo, estava tudo lá, quer dizer, houve alguma ajuda, né, olha só, sim, e outra feita, eu estava no Instituto Histórico, Instituto Geográfico Histórico, que hoje é, como se fosse uma continuidade de Instituto Histórico Provincial, de que meu sogro era diretor na época, participava na diretoria, que deu o lindo menino também, participou, e eu fui para lá, e tinha um senhor, que era muito amigo do meu sogro, né, Renato Berber, ele estava até citado com um agradecimento, e ele, me viu lá, disse, olha, Lúcia, o que você está fazendo aqui? E ele, diga-lhe esse passagem, era um cético, ateu, não acreditava em absolutamente nada, aí eu disse, olha, eu estou precisando, falei para ele, eu estou pesquisando, o pessoal que iniciou o espiritismo aqui e tal, ele disse, ah, o espiritismo é de Kardec, Ele disse, é, o espiritismo é de Kardec, ele disse para mim, e você acredita nisso, Lúcia? Ele é todo assim proado, você acredita nisso? Lúcia disse, claro que acredita nisso, é que eu fui para o espiritismo, aí ele disse assim, ah, será que minha biblioteca tem alguma coisa? Ele falava assim, não sei, eu sei que sua biblioteca é muito, é vasta, tem um acervo enorme, ele disse, não sei, você não quer ir lá olhar não? Ele disse, ah, eu vou, aí foi e tal, realmente a biblioteca dele era assim, um apartamento, aqui no Corredor da Vitória que nós estamos, tinha um apartamento aqui, outro lá, ambos de quatro quartos, era tudo cheio de livro, eu acho que ele nem lia aquele livro todo, eu não acredito que ele estava lendo aquilo tudo, ele disse assim, pois é, o que é, olha, eu fui com pressa, o pessoal conheci, eu disse, eu vou marcar e venho aqui, ver se tem alguma coisa e tal, do que eu quero, dois dias depois, ele me ligou, ele disse, Lúcia, olha, o pessoal de Kardec está por aqui, ele me chamava secretário de Kardec, viu? Olha, secretário de Kardec, seu pessoal já está aqui, o Kardec já mandou, o que foi? Renato, o que aconteceu? Ele disse assim, olha, eu vou lhe contar, mas, não fui de ninguém, ele disse, tá bom, ele disse que foi procurar, para ver se tinha alguma coisa que lhe interessasse, que ficou lendo e tal, que de repente, o livro bateu aqui, aqui no ombro dele, e caiu, mas, o que é isso aí? O que ele abriu, o que ele abriu o livro, era o livro, a introdução de Pérez de Menezes, a Doutrina Espírita, ele ficou, pasmado, ele me ligou, correndo, para dizer, eu não sei se, que às vezes o cético, diz que é, mas tem medo, né? Olha, o pessoal está por aqui, o pessoal está por aqui, e eu adorei, porque justamente, esse livro não tinha, os outros já tinham conseguido, esse não tinha, e esse veio, Uma outra coisa também, que eu achei bem interessante, foi, que, o último a entrevistar, foi o Alfredo Miguel, você conhece ele, não é? É pernambucano, pernambucano, e aí, ele me deu, disse a Lúcia, você disse que ia fazer a biografia, e que ia ampliar as coisas, eu disse, é, a gente conversava muito, e a casa dele, nós, e aí, no caso, eu e o Bernardo, tínhamos muito lá, ele bateu longos papos, aí ele me disse, olha, se você está fazendo esse trabalho, é bom que você inclua isso aqui, lá, no seu, aí pegou lá, vamos lidar, com as revistas que eu tenho aqui, aí pegou o reformador, antigos, de 50, 54, que eu não era ainda, Ele, não tinha conhecimento, 65, 67, e me deu, disse assim, olha, este senhor aqui, você não pode deixar de colocar na sua obra, assim, escrito na capa, com letra vermelha, que eu tenho até aqui, até hoje, escrito assim, Luiz Olímpio, Téreo de Medes, está vendo aí? Com a letra dele, de Alfredo Miguel, ele veio e me deu, aí me deu, com um presentão, porque ele me deu, aquilo ali, eu digo, rapaz, há muita história aí, há muita história aí, esse foi outro também, que ele me deu, e foi de 67, ele disse, olha, você não pode deixar, essa personalidade, fora de seu livro, eu digo, de jeito nenhum, quando eu li, eu digo, de jeito nenhum, e foi aí, que mais reforçou, a minha, a ideia, a minha vontade, de escrever sobre o movimento, eu tive que estar no estado da Bahia, porque, mesmo tendo, há algum tempo, não muito, no movimento espírita, ouvindo o palestral, eu não tinha ouvido falar, em Luiz Olímpio de Menezes, porque ele ficou esquecido, até a década de 50, ninguém falava, Lúcia, você iniciou, as pesquisas, na década de 70, foi isso? Foi, foi, 70, não é? Lúcia, agora a gente vai entrar, em cheio, no Luiz Olímpio, Teles de Menezes, sobre, a sua, biografia, mas eu me lembrei, de uma coisa aqui, Lúcia, eu não vou poder deixar, passar em branco, não é? Ainda sobre seu livro, Colônias Espirituais, me diga uma coisa, o Divaldo Franco, cita seu livro, como referência, não é Lúcia? É, no site que ele tem, que lá, eles publicam, um que publicou, sobre colônias, existem dois, dois vídeos, em que ele cita, trechos, dessa obra aí, é? Porque, até Divaldo, quando eu comecei, a pesquisar, Divaldo, na época, a gente, sempre estava junto, né? Bernardo lá, a gente comia até feijoada junto, tal, aí eu, falando com ele, eu disse, olha, Divaldo, você tem alguma coisa? Ele me deu, um documento, muito interessante, muito importante, que foi, foram os acontecimentos, em uma cidade, que tem aqui perto, em Mata de São João, que é perto da, colada da Praia do Forte, e lá, aconteceram fatos, espíritas, né? Por sinal, perseguições da polícia, de um grupo que se juntava, né? Para fazer, se reunia, para fazer, falar com os mortos, segundo eles botam no documento, e ele me deu esse documento, que aconteceu, antes de raiz de ver, aconteceu em 1845, eu tenho esse documento dado a mim, por Divaldo. Marluxia, primeira e segunda edição do Memórias, me diga uma coisa, terceira edição, primeira em 92, foi isso? Foi, foi aí, 92. E a segunda? Foi entre 93 e 94, porque foi feita em 93, e saiu a público em 94. Essa é a terceira, e muito obrigada. Lúcia, veja a pergunta que eu vou lhe fazer, né? Realmente, eu só conheço uma pesquisa substanciosa sobre Luiz Olímpio Teles de Menezes, essa aqui, substanciosa mesmo. Eu queria que você contasse para a gente, isso é muito importante, os dados biográficos do Luiz Olímpio Teles de Menezes, na sua fase pré-espiritismo, antes de ele ser espírita. Sim, sim, sim. Claro, antes de ele ser espírita, mas ele sempre foi um erudito, sempre circulando nos meios culturais. Bom, enfim, ele nasceu com coincidência, estamos próximos do aniversário dele, em que 6 de julho de 1825 foi quando ele nasceu. Então, no próximo mês, nós estaremos comemorando o aniversário dele de nascimento, né? E os pais dele, né? O nome que tem é Luiz Fernando e Francisco Melina. São os dois pais. Mas eu não consegui, até agora, porque eu não paro, de saber se ele tinha irmão. No decorrer das pesquisas, eu vi várias pessoas com o nome Pérez de Menezes. Lógico que são parentes. Mas o parentesco não estava claro, né? Na biblioteca tinha, havia um senhor também com Pérez de Menezes, e aí vai. Quer dizer, nos lugares que ele circulava, havia pessoas com esse sobrenome. Mas eu não sei qual era a relação de parentesco entre eles, né? Foi assim. Bom, e ele, de uma família, pode-se dizer, de sua classe média mais alta para a época, porque eles moravam no bairro que era considerado o mais nobre da cidade da Bahia, como se chamava naquela época, né? Era a Freguesia de São Pedro Velho Extramuros. Era o nome da Freguesia onde ele residia com a família, né? Só que tinha esse nome porque havia uma igreja muito bonita que ficava de frente. Quem conhece Salvador, conhece São Bento, a ladeira de São Bento, essa igreja ficava virada para o início da obra de São Bento que vai dar na Rua Filho. E então, em 1913, um tal governador que se chamava J.J. Seabra, achou que tinha que modernizar a cidade e que essa igreja estava atrapalhando a avenida que ele ia fazer que se chama hoje Avenida Sete. Essa avenida é realmente longa. Ela começa nesse local de São Pedro que no lugar agora tem um relógio, um relógio enorme, assim, né? Para marcar. E vai até o Farol da Barra. Para quem conhece, é um longo percurso de uma avenida. Então, ele deu na cabeça de fazer isso, né? Todo governador quer fazer uma grande obra para poder marcar sua passagem. E ele disse o que era essa. Mas foi prejudicial porque foi uma coisa sem projeto. Uma coisa, assim, alocada. Não tiraram as peças boas, as peças famosas que já havia por lá, peças tradicionais de arte. tinha um José Joaquim que fez umas peças barrocas, uns quadros lindos, e que aí o pessoal avançou, o colecionador levou, a gente levou, acabou com tudo que tem na igreja. Apenas parece que três ou quatro quadros estão no Rio de Janeiro, no Museu Nacional, no Catete. Citaram lá, simplesmente. Quem quiser, até na internet, procurar, vai ver os quadros dele. Muito bonito, né? Acabou com tudo pra poder construir essa danada dessa estrada, dessa avenida, não é? Foi bem, então, ele tinha muita admiração pelo pai. Sério de Menezes, muita. E aí, por isso, ele, desde jovem, quis seguir as pegadas do pai. Ele entrou pra artilharia, porque o pai era militar, era um capitão graduado. E ele, pra seguir o pai, entrou na artilharia, e a tarde tinha 17 anos quando ele entrou. Mas, com um ano e três meses, mais ou menos, ele desistiu do negócio, porque sentiu que não era a vocação dele ser militar. E descobriu a verdadeira, que foi o magistério. Ele começou a ser professor particular, ele não tinha escola, mas ele dava aulas particulares, de instrução primária, de línguas, latim, francês, castelhano, inglês, que ele aprendeu por conta própria. E, então, foi se desenvolvendo aí o seu relacionamento com vários professores, famosos, até o Zacarias da Monsprey, que participou do grupo familiar, nós vamos falar depois. e conseguiu nos meios culturais com essa proposta. Pois bem, aí, em 1848, aliás, eu vou falar antes de uma coisa aqui, de uma revista que ele publicou muito importante, a época literária, ela circulou, ele era o principal redator dessa revista, e circulou de 1840 a 1850, essa revista. É uma revista, de arte literária, científica, em que vários escritores famosos naquela época, os Lúthres, participaram com seus artigos, com as coisas que eles queriam escrever, poesia, e tal, e ele próprio, Célio de Menezes, escreveu a sua primeira novela, que tomou de dois rivais. Ele escreveu uma coisa assim, ultra romântica, até um amigo meu, que foi colega lá na faculdade, que depois escreveu sobre literatura e tal, ele considerou, mas não citou o nome, infelizmente, da primeira manifestação de ficção na Bahia, essa novela que ele escreveu, foram 13 capítulos que ele escreveu nessa revista. Tinha, olha, tinha muitos assinantes, naquela época, naquela época, 391 assinantes, tendo 24 moças, mulheres, né? A mãe dele era uma das assinantes dos dois homens nessa época, né? Pois é. Bom, quando ele estava com 23 anos, ele resolveu se casar. Casou com a moça, Ana Amélia, Xavier, né? E também tinha a mesma idade dele. Mas foi um casamento que não durou muito. Foram 17 anos só, mas eles tiveram uma prole generosa. Dez filhos. Dez filhos, ele fez, né? E procurou trabalho, né? Na biblioteca pública. Tinha uma vaga lá, cobrando. Ele soube disso. Isso foi em 1850. Dois anos após o casamento. É, né? O escriturário. Era uma vaga pra escriturário. E como naquela época era muito difícil, uma vaga só, ele que era amigo do presidente da província, Álvaro Tiberio Mocorro, que depois foi espírita, ele conseguiu a vaga. Ô, Lúcia, você não citou aí, mas eu queria que você falasse sobre isso. O Luiz Olímpio foi taquígrafo? Ah, sim. Exatamente por coincidência. Quando ele entrou pra biblioteca pública, ele ficava lá, como escriturário, depois passou oficial de biblioteca, ele começou a estudar a taquigrafia. Ele tomou conhecimento da existência dessa arte, né? Que não era, assim, era rara, não era comum em todos os lugares. E ele começou a desenvolver, a se desenvolver naquilo. E há tanto que em 1858 ele já passou a exercer o cargo de taquígrafo na Assembleia Legislativa. Ele começou a desenvolver lá um trabalho de escrever e tal. e ele fala, ele fala, ele fala de que? A arte, a arte gráfica daquele tempo, era muito difícil. Era muito difícil realizar aquela escrita. Primeiro, porque a pena que usava era de fato. E ela não tinha, não se tinha muita agilidade pra escrever com ela. E ele comenta isso. e também ele disse que seria bom se tivesse ali já chegado uma tal que era uma pena que foi criada lá na Europa, na França, e que havia um cilindro que tinha tinta dentro que dava para 15 ou 12 horas. E outra coisa também que estava muito difícil para o taquígrafo é que ele não podia adentrar o local onde os políticos lá, as pessoas estavam lá conversando, dialogando, debatendo, não podia. Ele tinha que ficar num lugar a parte. E nesse lugar a parte o som chegava muito difícil, muito pouco pra ele ouvir e acompanhar aqueles debates. Não tinha som, como hoje tem, microfone, não tinha nada. Ele tinha que ficar apurando o ouvido e ao mesmo tempo tentando escrever com aquela pena difícil. Foi isso que ele disse que ele mais conseguiu fazer, certo? Tanto que mais tarde ele vem criar um manual de escenografia brasiliense, que é um livro em que na primeira parte ele fala sobre a história da taquigrafia e no segundo plano a parte ele fala ele criou um sistema dele próprio taquidráfico. Eu tenho isso porque meu filho quando estava no Rio de Janeiro, eu estava justamente fazendo as pesquisas. Aí eu tinha pedido a ele pra ir à Biblioteca Nacional tirar uma compra de certos documentos e também desse eu tenho um microfilme. Esse sistema dele, que ele criou, próprio. Lúcia, na Bahia, em 15 de agosto de 1857, olha lá que é a data do livro dos Espíritos, o ano, 1857. Vai ser fundado na Bahia o Conservatório Dramático. Luís Olimpio Télio Gimenez fez parte do Conservatório Dramático, Lúcia. Fale sobre essa participação dele. Não somente ele participou, como foi parte da diretoria. Isso até comprovado no jornal daí da sua cidade, Fernando Recife, que publicou a ata de uma festa magna de comemoração do conservatório em que ele é citado como um dos diretores. Ele era da comissão, a comissão de seleção. A comissão de seleção, ativente, porque o conservatório Dramático foi criado, Agrário de Menezes que criou. Tem Menezes também que eu não sei se é parente dele, sei lá, não disse. ele criou porque ele queria elevar a cena e as peças estavam vindo muito, sabe, vulgares no Teatro São João, que é onde foi criado o conservatório dramático. Funcionou ali, aquele que pegou fogo anos depois. Era na Rua Chile. E aí, ele, assim, o Agrário criou isso porque ele queria elevar a cena e tirar do palco aquelas peças vulgares que estavam apresentando. Por isso é que ele foi fundado. E justamente Félix, de Menezes, fazia parte da comissão de seleção desses textos que viram assim. E, por coincidência, foi aí, nessa circulação toda, com esse pessoal todo que ficava por aí, sempre tinha uns eventos e outros, que ele veio saber do que estava acontecendo lá na Europa, de fenômenos que se espalhavam por todo o mundo, não é? Em todos os lugares, nas mesas e tal. Ele foi tomando conhecimento disso, do magnetismo, ele ficou, se inscreveu como correspondente da Associação de Magnetismo da Itália, ele era sócio, não é? E outras coisas mais de que ele foi tomando conhecimento, ainda mais do livro dos Espíritos. Foi aí que ele conheceu, foi a saber que havia um livro de Espírito já lançado em abril, depois de abril daquele ano. Aí, então, ele deu um jeito de mandar desde lá o livro primeiro, o livro dos Espíritos. E ele, como sabia francês, ele traduziu, começou a traduzir, e depois que traduziu todo o livro, ele se juntou a amigos ilustres da cidade, pessoas cultas, que também se interessaram em conhecer o Espiritismo. Ele não fundou logo alguma instituição, ele primeiro estudou, traduziu, se juntou com esses companheiros, estudaram o livro dos Espíritos, e depois foi que ele veio a fazer uma instituição, a criar uma instituição. Lúcia, ele vai fundar o Grupo Familiar do Espiritismo. Eu queria que você falasse sobre esse grupo, e foi, Lúcia, a primeira instituição espírita no Brasil, o primeiro grupo espírita do Brasil. Sim, o Grupo Familiar do Espiritismo, foi em 17 de setembro de 1875. Ele considerou essa data pelo seguinte, porque, nesse dia, houve uma mensagem vinda dos Espíritos, falando sobre isso. Então, eles acharam aquilo, a médium, recebeu aquilo pela primeira vez no grupo, ele achou assim, um fato importantíssimo, e convencionou esse dia como sendo da fundação, embora, como disse, ele já se reuniu antes, antes desse dia. Porque, para chegarem aí, olha só, para chegarem aí, ele só fez isso, vamos dizer, se meter nessa história de mediunidade, depois que ele leu o livro dos médiums. primeiro, eles leram o livro dos Espíritos, mas depois, ele mandou buscar o livro dos médiums. E esse livro dos médiums, ele não ia entrar sem conhecer, fazer a reunião mediúnica. Ele teve esse cuidado, não é? De começar, porque o livro dos médiums saiu em 1861, a primeira edição. e ele só pôde buscar depois, não é? Ele não ia poder pegar os filhos e os filhos do médium mesmo tempo. E aí, ele começou a desenvolver com o pessoal essas reuniões mediúnicas. Então, no dia que houve essa comunicação, que houve um médium que ele recebeu, eles convencionaram como um dia tal. Isso aí se espalhou pela cidade de Salvador. Se espalhou. Se espalhou. O maior voroço de saber que o espírito tinha chegado na reunião e falado alguma coisa, né? Dado a mensagem, né? E aí, o que que eles fizeram? Sim, aí o pessoal com esse alvoroço todo que causou, alguém, não muito satisfeito, mandou para o Diário da Bahia um artigo, dois artigos que foram publicados lá na França de um tal doutor Deschambres que foram duas edições do jornal que publicaram. Doutrina Espírita 1 e Doutrina Espírita 2. Mas quando eles leram, ou seja, os espíritas baianos, os pioneiros leram, viram que aquilo ali tinha alguma coisa, sabe? De subliminar contra a doutrina e contra Kardec. Na verdade, estava ridicularizando. e a pessoa que escreveu demonstrou assim conhecer as obras espíritas, sabe? Primeiro ele fez aquele painel de conhecimento e depois nas entrelinhas ia combatendo isso, isso e isso. Quando os espíritas viram isso, quando eu falo espíritas, isso vai ajudar, né? Eles publicaram um terceiro doutrina espírita de Espíritas 3, que era justamente esclarecendo o povo que tudo aquilo ali não era verdade. Ele estava tentando zombar da doutrina e dos espíritas, né? E eles até estranharam, porque o Diário da Bahia foi um jornal que sempre teve um apreço pelos espíritas e aceitavam até os artigos deles. E eles devem ter sido também enganados. Quando eles leram, eles acharam que era uma coisa e era outra. Na verdade, eles queriam, né? Aí o que Célio de Menezes fez? Ele publicou um livro que chama Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, que é esse que caiu no ombro do rapaz. Aí ali ele dizia ponto por ponto tudo o que ele queria esclarecer sobre a doutrina espírita. Mas isso aí alvoroçou mais ainda porque o clero se apavorou mais ainda com a história. E aí o que aconteceu? O arcebispo, né? Dão Joaquim da Silveira, né? Ele achou que aquilo tinha que ser combatido de qualquer forma. Aí o que ele encontrou para fazer? Lançou uma pastoral. Uma pastoral em que ele chamava o espiritismo de insidioso, né? Que ninguém devia ser que as suas ovelhas deviam ficar fora, não irem para nada que significasse nenhuma reunião, nada, não ligassem para o Espiritismo que aquilo tudo era do demônio. Não tinha por que ninguém se colocar como espírita, que era contra a religião católica e tal, a única, verdadeira e tal. E publicou isso, 13 páginas. Então, Luiz Olímpio fez, vamos dizer, uma réplica ao tal, purpurado, né? E combatendo tudo o que ele dizia, historiciano há muito tempo o que era realmente a doutrina espírita, não é? E olha que ele fez uma carta que não foi uma caquinha, foram 84 páginas, enquanto a pastoral teve 13 páginas, a dele teve 84, né? E daí, nós vamos ver. Houve católicos também que se colocaram, né? Contra, teve um padre Juliano, que também fez uma carta a ele, a Luiz Olímpio, né? Combateu, dizendo que, Angelão, que o acebito tinha razão, e tal, e um outro engenheiro, que também era um católico fervoroso, fez outra caixinha, a Luiz Olímpio, o Manuel Pereira, e tal, e assim foi. Me diga uma coisa, Lúcia, então é fato, essa campanha contra a doutrina espírita, que o Luiz Olímpio vai defender a doutrina, é a mãe de todas as polêmicas, é a primeira polêmica no Brasil, polêmica espírita. E os pioneiros, eu vou me dizer, você lendo tudo, e tudo que eles sofreram foi muita coisa, eles foram agredidos de todas as formas. A imprensa marrom da época, como a gente chama a imprensa marrom, a imprensa marrom da época, que era Bahia Ilustrada e o Alabama, dois jornais. Eles também tomaram partido, né? O clero, os católicos, e aí começaram a fazer caricaturas. Aqui eu vou mostrar, caricaturas das pessoas, dos espíritas, comentários, comentários ridículos, querendo derrubar, derrubar o discurso de todo jeito. Deixa eu ver se eu acho aqui uma das caricaturas. Olha só, vê se você consegue ver. Meu Deus, está vendo as caricaturas? cada um desses. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Aí, perfeito, agora. A gente vê em cima e bate. Cada um desses representava um participante do grupo familiar. Levanta agora um pouquinho. Está vendo? Está vendo aí? Meu Deus do céu. Você veja. E o espiritismo sempre é representado por um burro. Certo? Aqui, olha. tem vários. Bom, é uma cena da época que eles botam até o anjo de Deus que, por sinal, foi o espírito que vive, que até é o espírito que foi, não foi realmente o anjo de Deus, não foi o espírito verdade. Foi um espírito que veio e deu lá sua mensagem. O anjo de Deus é representado assim, está vendo? Estou vendo. Aqui, ele mostra o isolinho do cérebro de Menezes que depois eu me vou me referir a esse senhor que está sentado aí. Está vendo? Estão vendo? Meu Deus! Essa aqui é do Bahia Ilustrada, que é a anterior que eu mostrei é do Alabama, o jornal de quem eu falei. Foi bem. E uma coisa, o Grupo Espobiliado do Espiritismo foi fundado em 17 de setembro de 1865 e a esposa dele primeira morreu em agosto de 1865, um pouco antes da iniciação do Grupo Familiar do Espiritismo. Certo? Ele se casaria depois com outra moça que é Elisa, Elisa e Figueiredo Menezes, que, por sinal, foi a média do Grupo Familiar. Casou mais tarde com ela. Lucinha, Lucinha, veja bem. O Luiz Olímpio, primeiro em tudo, né? Primeiro Grupo Familiar Espírita. Primeira polêmica espírita também. Agora, eu queria lhe perguntar, Luiz, eu até intitulei essa nossa entrevista, esse programa de hoje, Luiz Olímpio Teles de Menezes, o pai da imprensa espírita do Brasil. Lúcia, eu queria que você falasse agora sobre essa coisa épica que é o eco de Alentúmulo, o primeiro órgão da imprensa espírita no Brasil, saiu também desse espírito maravilhoso Luiz Olímpio. Bom, ele já idealizava isso, há algum tempo, a fundar um jornal dedicado à divulgação da doutrina, ele já pensava nisso, mas ele só vem a realizar isso quando funda o Grêmio Espíritico da Bahia. O Grêmio Espíritico da Bahia foi, vamos dizer assim, o que ele fundou, saiu do grupo familiar, porque estava ainda muito fechado, e ele queria um grêmio que fosse aberto ao público. Foi esse Grêmio Familiar do Espiritismo, que ele criou em 8 de março de 1869. E nesse dia em que ele fez o discurso de abertura desse grupo novo, ele fala para os seus companheiros desse ideal que ele tinha de fundar um periódico ligado à doutrina, para a divulgação da doutrina, não só da abóbora de Kardec, como também das mensagens que eram dadas do grupo dos médios da reunião dele, e outras coisas mais, as notícias importantes sobre a doutrina espírita. E aí ele fala para os irmãos espíritas, como eles se tratavam, eles se tratavam de irmãos espíritas, que queria isso, que queria fazer isso. E olha só, quando ele falou, ele já tinha antecipado a cumpra do papel, veja que danada, aí disse para os irmãos, olha, o papel já está comprado e vem aí. Então, o papel tinha que ser comprado fora do exterior, e você não investia papel próprio, adequado para a impressão do jornal. E o custo estava em 318 mil reais. Mas, como o pessoal sabia que o pessoal podia, ele convocou um grupo para que desse essa verba para ele pagar o papel. e isso aconteceu. E logo depois, não demorou, porque isso foi março, em julho já saía o eco impresso, que foi justamente na data do aniversário dele. O aniversário de Teles é o dia da imprensa espírita brasileira. O jornal, não só brasileiro, é o da América do Sul. Não foi somente do Brasil, porque o pessoal até chamava ele, achando que o negócio ia morrer aqui, entre nós, na Bahia, chamava ele de Kardec Baiano, porque o espiritismo era um finado. Eles não imaginavam que isso ia ter procedimento e que ia ter uma repercussão enorme no Brasil. Aquelas obras dele junto com as de Kardec. E é isso aí. Ele criou o jornal saído. ele tinha assim um... Ele era evolucionário, porque ele praticamente lutou contra a escravidão. Ou seja, porque parte da venda, que era pequena, mínima, mas só a intenção, ia pagar a libertação de escravos de qualquer cor, do sexo feminino, entre 4 e 7 anos. Ele era evolucionista. Sérgio Menezes, né? E aí, eu chamo José Alímpio, Sérgio Menezes, mas para o cortar, Sérgio Menezes lutou contra isso. E também promoveu a caridade, porque no frontispício do jornal Eco, ele fala sobre a caridade também, na primeira. O interessante é que eu procurei esse jornal aqui da Bahia, não assim me dá nenhum, na época que eu estava pesquisando. E como meu filho estava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, eu pedi que ele fosse também à biblioteca nacional e que procurasse o Eco de Alentúmulo. Trazer para mim, ele trazer. E ele encontrou, claro, a biblioteca nacional tem até hoje, porque aqui eu não encontrei, tinha, mas não sei para onde foi, desapareceu. E ele, no jornal, nós fizemos o seguinte, quando chegou, ninguém conhecia ainda o primeiro número do Eco de Alentúmulo. que eu saiba, tanto é que a Federação de Alentúmulo fez alguns exemplares na época que nós fizemos. Nós fizemos o seguinte, nós, peraí, nós fizemos uma edição do Eco de Alentúmulo, porque eu só conhecia a capa, numa revista que deu o livro a Mourinho e deu. Então, houve 120, nós fizemos uma acumulação de 120 anos, aqui, deixa eu ver aqui, bom, aqui nós botamos, olha, esse fronte-piste, está vendo? E também fizemos ele todo, o primeiro volume. Meu Deus! Aqui, está vendo? Deixa eu ver aí. Está vendo? Maravilha, maravilha. Essa capa é minha, é só a capa. Imprimimos e o pessoal veio a conhecer o primeiro exemplar completo de O Livro dos Espíritos. Muita gente pediu, a gente enviou, distribuiu lá, aqui na Salvador, no centro, no Thelma, e vai. Bom, quando essa coleção chegou, claro, o microfil, eu vi que só tinha do primeiro ao sexto exemplar, porque não foram encontrados alguns outros que saíram depois. não foram só aqueles que estão aqui, não é? Ok? São o primeiro de julho, o primeiro foi em julho, ele era bimestral e saíram só seis, o último sendo em janeiro de 1870. Certo? interessante que tem um número que eu só soube com um artigo de Filomeno de Miranda, que foi presidente aqui da União, né? Cita Baiana e tal, que depois se transformou em federação de Física da Bahia, e num desses tumidos tem um caso interessante, porque quando saiu o artigo... Lúcia, Manuel Filomeno de Miranda, você está falando, é o mesmo espírito que hoje se transformou por Divaldo, não é? Sim, sim. Eu encontrei um livro dele, uma revista lá na União Espírita, e aí na biblioteca, como eu lhe falei, que eu precisei lá, e sim, é isso, esse caso eu achei bem interessante, porque quando o Epo saiu, estava já bem atuando na sociedade, um cara lá, um comerciante, conhecido na cidade, fez uma convocação geral para que fossem lá com ele, que ele ia combater a doutrina e o Epo, e ele faz isso, ele faz isso, mas sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, ele, algum tempo depois, ou logo depois, ele sofreu de uma obsessão terrível, quebrava tudo dentro de casa, porro, aí prometeu, vou dizer assim, prometeram a ele que iam procurar cura no centro, de Luiz Olímpio, não é que Luiz Olímpio já fazia a desobedição, rapaz? Fez a desobedição, o cara ficou assim, amissíssimo, de pé e simenezes, e se tornou espírita, tanto é que o povo soube disso, a sociedade, a comunidade, daquela época, todo mundo sabia de tudo, da vida dos outros, que ele estava tendo esse atendimento, e aquela charge que eu lhe mostrei, que ele está, todo o curso, e Luiz Olímpio com a mão na cabeça dele, o pessoal criticando esse senhor, e o trabalho do grupo familiar, mas ele ficou curado, você veja, isso está num dos ecos, né? Então, essa aqui, no segundo número de Eco de Alentúmulo, ele foi praticamente dedicado a Kardec, Eco de Alentúmulo, ele fez a biografia, botou a biografia de Allan Kardec, e depois, todos os discursos que foram feitos durante o feto de férias lá no cemitério, né? Por todos esses que fizeram lá a homenagem a Kardec, né? No dia do enterramento. E ele coloca aqui, total, ele publica totalmente, discurso integral do que falaram à beira do túmulo dele, do qualificador. Eu achei isso muito interessante, né? Lúcia, eu queria que você contasse pra gente agora uma história muito interessante da foto de Luiz Olímpio. Ah, certo. É porque, até eu reparei isso, que durante muito tempo não se tinha a imagem, né? de Luiz Olímpio. Ninguém sabia como ele era. Então, em 1965, um espírito aqui, muito listado, uma pessoa maravilhosa, porque eu tive relacionamento a Francisco Bispo dos Anjos, que ele foi da Federação Espírita, né? Daquilo da Bahia. Ele tinha um programa no jornal que se chamava Jornal da Bahia. Ele tinha uma coluna, lá. E tudo que havia no movimento, ele noticiava. E aí, em 1965, um pouco antes do evento, ele começou, do evento, quero dizer, do grupo familiar, né? De setembro. Ele já começou, bem antes, a anunciar que haveria um evento promovido pela União Euseb. Era Euseb, nessa época, União Social Espírita da Bahia, que depois se juntou à União Espírita da Bahia, mas ele era de lá da Euseb também. E aí, ele começou a anunciar, dizer que a Euseb ia promover um evento, muito importante, porque aí começou a divulgação bem forte sobre o grupo familiar, de filhos e filhos e tal e coisa. Isso, ele falou, 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 sempre falava, vários programas. Por segundo dia lá, ele encontrou um telefone, um número de telefone de uma pessoa que tinha enviado dizendo que iria falar com ele. Essa pessoa era uma freira. Uma freira. Ele não disse o assunto, mas ele foi, entendeu? Ela disse que era bisneta de Luiz Olímpio Tereza de Menezes, né? E que ela estava acompanhando as notícias do bisavô pelo rádio, pelo jornal. E que estava sendo maravilhoso, né? Então, ele aproveitou a oportunidade para extrair da freira mais dados, incluindo a foto que ela queria alguma. Ela disse que não, que não queria. Ela pediu para dar um nome, ela não deu o nome dela, pediu que não dissesse o nome dele. Só que eu não botei no livro, nem ele me deu, porque ele me deu tudo isso escrito, está em minha mão. Aí, ela disse, olha, eu não tenho, mas eu tenho, tem parentes nossos que ainda estão aqui, em Salvador, né? Que moram embaixo de Quintas. Chama Armanda, Laura Armanda, parece o nome dela. E vai lá e procure e pergunte se ela tem alguma foto. E ele foi. Chegou lá, foi muito bem recebido, né? Que soube que ele tinha vários parentes aqui, porque quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele não levou todos os filhos. Ele levou a esposa, Elisa, e alguns filhos menores. os maiores que ficaram aqui. Tanto é que depois você vê a notícia de mortes de parentes dele, anos depois de ele estar lá, já adultos e tal. Foi bem, aí ela atendeu ele muito corteirmente e disse que não tinha, mas que no Rio de Janeiro tinha uma parte da família que tinha uma foto dele lá. Aí ele chegou e falou para Vantuiu, Vantuiu de Freitas, que era no Rio ainda, falando isso, disse que as lágrimas, disse que as lágrimas vieram os olhos de novo, porque Vantuiu já tinha pesquisado uma parte da vida de Elisa Olímpio e publicou no Reformador, naquele livro grande escrito do Brasil, Deus Vantuiu que fez. e aí se propuseram aí atrás dessa família e foi lá, foi lá, conversaram muito. Lúcia, Lúcia, dois minutinhos, só para o público que nos assiste, Vantuiu de Freitas, doutor Vantuiu de Freitas, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o criador do Parque Gráfico da FEB, né? Exatamente, a gente tem que dar o crédito a ele do início da petiva sobre o Zanímpio, né? E aí foi, e lá foi muito bem recebido, né? Pelas suas famílias, familiares, que são vários, eu vou dizer o nome aqui no MC Paris, e que deram uma foto, uma delas de assim, assim, olha, nós vamos dar essa foto aqui, uma soprobente que nos devolve, ele disse, certamente, e aí, com essa foto, que é a que está na capa, olha aí, do livro, que é a primeira, sim, sim, eles obtiveram a outra, né? A outra que saiu no pelo, ó, tá vendo? Tá vendo aí? Tô vendo, Lúcia, daqui a pouco a gente vai falar sobre esses selos também. Peraí, então, é a foto dele, que foi o Bernardino Lancetta, um artista, foi que apurou a imagem porque a foto estava muito desgastada. Então, ele levou para Vantuiu e até tentaram fazer aqui primeiro, mas não houve, assim, alguém que tivesse, né, a capacidade de fazer direito a foto. Não tinha... Bom, aí levaram para o Rio de Janeiro, aí pediram a esse Bernardino Lancetta, que esse artista até era conhecido, para que lhe passe, né, a foto, melhorasse a foto. E aí foi feita aí, a foto assim. Mas, em 1876, que foi a comemoração do grupo familiar, ainda não saiu o retrato dele. Saiu um carimbo obliterador falando do grupo familiar que até um elevador Lacerda na frente botaram e foi obliterado, os pelos foram obliterados no Brasil com aquele fato do grupo familiar do Espiritismo. O nome, o retrato já, dessa forma, que eu mostrei no segundo reformador, lembra? O reformador que eu mostrei, que é o que está aqui, na realidade, né? Esse aqui, o primeiro retrato que saiu do Vizolindio no reformador de abril de 1867. Certo? Perfeito. Belíssimo, belíssimo. Pois é. Foi isso. Acho que saiu um artigo também falando era a comemoração do livro dos Espíritos. Foi em abril de 1867 e era 18 antes o lançamento do livro dos Espíritos. Foi bem. Então, foi isso aí que aconteceu com essa foto. Depois que saiu isso, nesta foto do grupo familiar, houve a comemoração da imprensa espírita em 1969, no época de Alentume. É nesse período que sai a foto real, quer dizer, melhor, aprimorada, mais ainda, com esse aqui que saiu de Olímpio Télio. E 100 anos da igreja espírita. Foi aqui. Olha lá. Esse bonitão aqui. Quer dizer que teve um carimbo do centenário do grupo familiar e o pelo do centenário da imprensa. Sim, sim, sim. Mostra de novo aí, Lucinha. Rapaz, isso é importantíssimo, não é? Eu tenho tudo isso guardadinho. Meu arquivo é um monte. Um monte de coisas, né? Foi no primeiro. Aqui já... Saiu até na Guanabara, esse selo aqui. É o primeiro dia de circulação na Guanabara. Está vendo aqui? Guanabara ainda. Guanabara. Foram 100 anos da imprensa espírita. Saiu, saiu. Lúcia, minha amiga, olha, um dia, quando eu for em Salvador, você vai preparar um acarajé para mim. Mas eu não quero nem olhar esse piano. eu quero ver esses papéis velhos aí, tudinho, viu? Ah, meu irmão, eu trago a máscara, mesmo porque eu peguei uma legião aí, viu? Mas está tudo bem. Lúcia, Lúcia, eu um dia ainda vou aí em Salvador com o Silvio Mariano. Era um prazer imenso. Era um prazer imenso. Olha, Rizinho, quando eu vim aqui, adorava, porque só queria vatapá. Rizinho, já dizia. Carajé. Ah, sim, carajé, que limita. É casa em Bataí. O filho, ele salta do avião e vai procurar logo uma baiana para comer acarajé. É verdade. Viu? É jorginizinho, é vatapá. Eu já fiz até vatapá na casa de Rizinho. Ô, Lúcia, me diga uma coisa. Eu estou falando essas coisas, mas você corta o que você quer. Lúcia, o acarajé é preparado pelas baianas, não é? Estão com aquelas saias brancas, compridas. É, tem várias. Mas aquelas mãos estão limpinhas também, não é, Lúcia? Estão muito limpinhas, elas estão muito limpinhas, estão todos os tabuleiros bem arrumadinhos. Então, tá. Lúcia, agora a última pergunta, a pergunta derradeira do nosso programa de hoje, da nossa entrevista. Lúcia, eu queria que você falasse que associação foi essa, a Associação Espírita do Brasil. Ah, certo. Olha, já em 1871, não é? Eles já idealizaram uma associação que fosse de unificação. Eles já tinham ideia de unificação dos centros do Brasil. Foi a primeira ideia, não é? Do movimento que a gente vê aqui na Bahia, repercutindo, talvez, fora daqui, porque houve publicações fora, não é? Depois eu vou falar até aqui, me lembre se eu esquecer, é que essa associação ia congregar os centros que surgissem, não é? Seria como uma união entre todos. Ele uniu os centros de tempo, mas essa associação deu um trabalho, de novo, para eles, terrível, porque o tal, né? As feixas, o tal prelado, o porcurado, meteu o bebelho no meio também, começou a influenciar todas as pessoas por onde o processo passaria, porque houve um processo assinado por 30 frequentadores da associação. Eu tenho a relação toda dele, sei quem são, porque tem até a profissão, tudo direitinho, né? Ele está no livro, provavelmente. porque tem tanta coisa e aí esse pessoal investiu nisso, afundar e acessar. Mas, ainda, a luta não tinha terminado. Contra os espíritos, as agressões continuavam as mesmas, né? E o arcebispo da pastoral aproveitou para também interferir e prejudicar o processo. Esse processo levou os três presidentes da província que não foi aprovado. No final, jogaram lá dentro da gaveta e muito depois que foi encontrado, isso já estava em 1873, você imagina quanto tempo passou e eles lutando. Luiz Olívio mandou um notício pedindo, solicitando, por que não? Está até aí publicado também no livro, né? Por que o motivo daquilo tudo, o que eles não diziam, e tal, e tal, e tal. isso aí, como eu disse, levou um tempão, né? E só em 28 de setembro de 1873 é que eles conseguiram a legalização da associação de filhos. Mas aí já estava praticamente quase em 74 a associação já foi decaindo, porque Luiz Olímpio já estava viajando para o Rio de Janeiro, porque ele se tratava também no Rio de Janeiro. Ele teve uma doença nefrite, crônica, desde que era da biblioteca. E de vez em quando ele ia ao Rio de Janeiro para se tratar, né? Pedia licença, tinha até licenças dele pelos médicos e tal, por causa do trabalho. Ele ia para se tratar lá melhor. Ele ia não somente ele ia para uma questão profissional, como ia também para uma questão de saúde. Ele ficou muito doente, né? Ele morreu com essa doença. 16 de março de 1893, vou repetir, 16 de março de 1893, ele veio a morrer muito pobre. Não tinha nem como pagar o próprio enterro que foi apoiado pelos amigos e colegas lá do Rio de Janeiro. Não conheciam, né? Que é uma amizade. Ele foi enterrado no demitério de São Francisco Cadeia, na companhia desses amigos e tal. Sim, uma coisa importante foi justamente no Rio de Janeiro. Você se lembra daquele livro que eu falei de escenografia? Que na época a taquidrafia também é uma escenografia? Ele publicou no Rio de Janeiro. Manual de Escenografia Brasiliense. Ele publicou lá em 1885. Certo? Sim. E a associação ela só foi longe assim que é uma pessoa que apoiou a lei da ligação da associação. Foi um presidente da província que se chamava Antônio Cândido da Cruz Machado. Ele era o presidente da província, era um abolicionista muito querido e foi ele que apoiou os espíritas nessa associação, nesse processo. Foi ele que fez isso, que conseguiu fazer. Entendeu? A história é essa. Lúcia Loureiro, olha, o que eu aprendi hoje aqui, quero indicar a todos essa obra que é um colosso, Memórias Históricas do Movimento Espírita do Estado da Bahia. A Daí Ribeiro, grande pesquisador, já leu ela toda. O querido Luciano Clay também. Estou falando isso que os pesquisadores têm essa obra como uma obra importantíssima. Lúcia, me diga uma coisa. Posso dar um adendo? Pode, por não. Muitas pessoas não adquiriram porque acham que ela é cópia da primeira. É um outro livro. Pessoal, eu tenho. Já pessoas que me disseram, eu já tenho aquele livro, não é o mesmo livro, pelo amor de Deus, é outro. Como também Colônia, não sei, né? Outro livro. Sim. Bom, e tudo sobre Luiz Olímpio Pélez de Menezes, a semelhança de Bezerra de Menezes, os dois. Me permita dizer, viu, Lúcia, pela repercussão do trabalho, como impactou o Brasil, o Luiz Olímpio merecia também a semelhança de Bezerra, se fosse chamado, ao invés do Kardec baiano, de um Kardec brasileiro, cabia um figurino também. Agora, eu posso ler uma partezinha, uma conclusão de Beolinda Mourinho, da revista que ele me deu, sobre isso, as conclusões que ele deu, de tudo isso que nós contamos e do que ele se cedeu, porque ele também, ele fez, antes da Federação Espírita de Jesus Lantuiu, ele publicou aqui, a capa do Apple, a capa e essas histórias mais ou menos em resumo, né? Então, ele diz o seguinte, as conclusões dele. A primeira, que foi o livro dos Espíritos, a causa da primeira campanha religiosa contra o Espiritismo no Brasil, como nós falamos, né? Dois, que tal campanha foi o ponto de partida da propaganda espírita no Brasil? Três, que a Bahia tem precedência histórica no movimento espírita brasileiro por duas razões substanciais. a, por seu berço da imprensa espírita neste país, uma vez que foi na cidade do Salvador que se publicou o Eco de Alain Pomba. b, pela circunstância de se haver travado na Bahia a primeira discussão de caráter doutrinário religioso a respeito das obras de Alain Cardenco. E o quarto item, o último, que Luiz Olímpio Télio de Beneves merece, na consciência dos espíritas, o título de pioneiro do espiritismo no Brasil. Palavras de Belindo Amorim, que por final foi um grande amigo nosso e por coincidência amigo do pai de Bernardo que nós sabíamos saber depois das pesquisas. Mas veja, como as pesquisas são importantes, né? Outra coisa só para finalizar, durante as pesquisas eu vim a descobrir que o avô de meu genro foi um dos fundadores da União Espírita Baiana amicíssimo de Pititinga e que uma das tias dele casou com o neto de Pititinga. Você acredita? Porque o nome Pititinga antes de nós termos de espírito eu não dizia nada para a gente. Não dizia nada. Só das minhas pesquisas que eu fui puxando, puxando, puxando e disse, pô, Pititinga? Estamos juntos. É, é isso aí. José Pititinga um grande baluarte do Movimento Espírita da Bahia também, não é? Lúcia, e o Diolinda Amorim foi o grande parceiro, criou a Abragem com o Herculano Pires. Muito amigo de Herculano, Exatamente, muito. Eu tenho até foto deles dois na mesa, né? Acho que está aí. Lúcia, que prazer imenso. É uma pena que eu não posso virar a noite com você aqui, porque, pessoal, a gente conversa sempre, jamais perca o contato com o Lúcia, e é assim, não é, Lúcia? É verdade, é um prazer imenso. Minha amiga, eu vou pedir a você para fazer uma prece rápida para a gente finalizar. Olha, no momento, eu só tenho a agradecer a proteção espiritual que nós tivemos, que você sempre tem nesses programas, e que eu tive aqui também da parte deles, que eu sinto até a presença que pode acreditar, não é? Você sabe, eu sempre me dediquei a isso e acredito que eles estejam dando apoio, e isso eu agradeço a eles muito, não é? Muito. Esses Espíritos amigos que estão sempre ao nosso lado, não é? E nos ajudando na divulgação da doutrina espírita, não é? A que nós elegemos como nós. Não é? Bom, eu quero dedicar esse programa à minha mãe Eva, como eu sempre faço, minha mãe querida e amada na vida espiritual, mas, Lúcia Loureiro, deixa eu lhe dizer uma coisa, esse programa está aqui para os brasileiros, mas esse programa está além de fronteiras, já na Europa, amigos da Bélgica, dos States, dos Estados Unidos, estou certo ou estou errado, Lúcia Loureiro? Não, estou certíssimo, estou certíssimo. Estou certíssimo. Lúcia passa para os amigos gelados, lá nos Estados Unidos, e o pessoal comenta muito carinhoso, gratidão a vocês, viu? Divulgue aí, por aí, pelo Velho Mundo e pela América, Lúcia Loureiro, que ela merece, viu? Lúcia, um abraço. Obrigada pelo convite. Beijo, viu? Tudo de bom. Tchau.